Neste domingo estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores, por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente apresentando Telecurso Educação Básica, tecendo o saber número 06N1, 515, Telecurso Profissionalizante, Telecurso Tec, Administração número 02A1, 560, Telecurso Ensino Médio, Física número 28, 5,50, Telecurso Ensino Fundamental, Português número 58, 6,05, Sagrado, Espiritismo número 104, 6,10, Globo Rural, 6,6, Bom Dia Minas, 7,15, Bom Dia Brasil, 8,10, Radar MG, 8,15, Mais Você, 9,35, Globo Notícia, 9,40, TV Globinho, 12,15, NGTV Primeira Edição, 12,45, Globo Esporte, 13,15, Jornal Hoje, 13,45, Video Show, 14,30, Vale a Pena Ver de Novo, Alma Gêmea, 15,50, Sessão da Tarte, Um Príncipe em Minha Vida, 17,35, Globo Notícia, 17,40, Malhação, 18,10, Gama de Gato, 18,55, MGTV Segunda Edição, 19,10, Tempos Modernos, 20,15, Jornal Nacional, 20,55, Viver a Vida, 22,10, Big Brother Brasil, 22,40, Tela Quinte, Paparazzi, Meia Noite, 15, Jornal da Globo, Meia Noite, 50, 24 Horas, 1,40, Sessão Brasil, Cinema, Asferinas e Urubus, 3,25, Corujão, A Gaiola das Loucas, 3, Elas se Casam.